Olha isso galera, ele tá vindo gente, ele tá vindo galera, olha isso, ele tá vindo, ele tá... Galera, olha só isso, vocês não vão acreditar quem tá aqui na frente da minha casa. Ó, a gente tem o TV, até mesmo galera, o semáforo, olha só isso, ele tá lá atrás. Gente, são todos os chefões. Olha só aquele ali gente, o nosso objetivo é a gente pegar a van e sair daqui o mais rápido possível. E olha só, tem até o gamer gente, olha só isso. Quem aí vai assistir esse vídeo até o final já deixa muito like, eu tive uma ideia. Eu vou tentar sair aqui pelas portas do fundo, pra gente conseguir sair e ele não pegar a gente, galera. Ah, 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 tem um esperando a gente aqui, essa não galera, essa não, tem um esperando a gente aqui também. Então vamos começar isso daqui galera, o nosso objetivo é a gente pegar uma chave. Pegar não, a gente encontrar a chave que tá por aqui em algum lugar dentro dessa casa pra gente pegar a van. E correr o mais rápido possível galera, ó, vou apertar aqui pra eles começarem a correr atrás. Veste, que que é isso? Mal comecei o jogo, eles já me pegaram. Mal comecei o jogo, eles já me pegaram. Nossa, eles tão tentando entrar aqui dentro. Fecha a porta, fecha a porta, fecha. Não, não, fecha. Gente, a porta não quer fechar. Ainda bem que ele é muito grande, ele não consegue entrar aqui, ó. Ai, cadê eles? Que que ele fez? A gente ficou, os dois chefão e ele tá tentando entrar aqui dentro. Ai, tem esse daqui também. Será que ele me pega? Eu tô tentando fechar a porta. Não quer fechar. Ele não quer deixar eu fechar a porta. Galera, tive uma ideia. Eu vou pegar algumas coisas e vou colocar aqui pra ele não entrar aqui dentro da minha casa. Se vocês não vão me ajudar e vai assistir esse vídeo até o final. Já deixa muito like e comenta aí o que que eu posso fazer, gente. Ó, eu vou colocar um monte de coisas aqui, ó. Pra eles não entrarem aqui dentro da minha casa e não me pegarem, gente. Até eu conseguir encontrar a chave desse carro. Pra gente conseguir sair daqui o mais rápido possível. Ó, o chefão está ali tentando entrar até o semáforo, gente. O semáforo também tá tentando entrar aqui dentro. Vamos ver, será que tem como eu colocar essa? Ah, já sei, gente. Eu vou colocar isso daqui aqui, ó. Pra aí esse chefão não conseguir entrar aqui. Pronto, consegui tampar uma porta. Eu acho que eles não vão conseguir entrar aqui. Eu vou tentar subir lá em cima daquela escada porque eu acho que a chave tá lá, gente. Mas como que eu vou conseguir subir lá sendo que eles estão tudo ali perto? Eu acho que não vai ter como. Peraí, vamos ver. Deixa eu ver se eu não consigo encontrar a chave escondida por aqui em algum lugar. O que que é isso? Não. Gente, alguém me ajuda. Nossa, olha só isso, gente. O que que eles fizeram com os skips de toalete? Os chefões pegaram ele, gente. Eu vou tentar sair aqui, ó. Eu já sei, eu vou passar pela janela aqui, ó. Eu vou tentar passar pela janela, galera. Pra descer lá embaixo, vamos ver. Ai, não, 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 não. Corre, corre. Ai, eles estão vindo. Corre. Ai, não acredito. Não acredito. Ele não queria se correr, gente. Nossa, eu pulei muito alto. Pronto, gente, consegui, consegui. Será que os chefões vão vir correndo atrás de mim? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que eles estão ali, ó. Nossa, olha isso. Não. Nossa, gente, o semáforo, ele é muito rápido. Vocês viram isso? Eu não fiz nada e ele conseguiu me pegar. Bom, pelo menos a gente voltou aqui pra dentro da casa. Cadê eles? Voltou. Eles voltou. Gente, esse semáforo aqui, ó, ele é muito bom. Ele conseguiu me pegar de longe. Ele tá tentando entrar aqui dentro da minha casa. Ele bugou. Ai, pelo menos o outro saiu daqui da porta. Eu vou tentar colocar alguma coisa aqui na frente, ó, pra eles não conseguirem entrar. Sai daqui, semáforo. Vai pra lá. Não é pra você entrar aqui dentro, não. Se você entrar aqui dentro, eu não vou conseguir sair. Pera aí. Eu preciso dar um jeito de... Ai, que susto. Eu achei que ele tinha conseguido entrar aqui dentro, gente. Gente, calma aí. Cadê os outros? Será que eu consigo olhar daqui de cima da janela, gente? Porque os outros sumiram. Eu vou jogar isso aqui lá. Pronto. Eu vou tentar tampar a escada, porque se caso algum conseguir entrar aqui dentro, eles não conseguem me pegar. Os dois tá tentando entrar. Olha, os dois tá bem sossegadinho. Mas eles tão tentando entrar, galera. Eu vou tentar colocar esse sofá aqui também na escada pra eles não conseguirem subir, gente. Porque se eles conseguirem subir, eles não vão conseguir me pegar. Vou pegar isso daqui. Sai daqui. Sai, sai, sai. Eu preciso. Não, 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 não. Será que algum entrou aqui dentro? Eu tô escutando a musiquinha deles aqui dentro. Será que a chave tá escondida por aqui? A gente precisa encontrar a chave do carro, gente. Deixa eu ver. O carro tá paradinho lá. Essa não. Eu vou tentar sair por aqui. Eu vou tentar sair pelos fundos. Vamos ver. Eu vou tirar aqui. O que vocês acham, gente? Consegui sair? Consegui, gente. Consegui, consegui, consegui. Olha isso! Eles tão ali, ó. Eles tão bem ali. Calma, a van tá ali, ó. Mas eu acho que eu não vou conseguir entrar na van. Corre! Corre! Nossa! Nossa, gente. Eles são super poderosos. Vocês viram isso? Não deu nem tempo de eu pensar em fazer qualquer coisa. Isso aqui. Eles já me pegaram. Já sei, gente. Como a gente tem vários skids aqui, ó. Vamos pegar um skid aqui pra ajudar a gente, galera. O que a gente pode fazer? A gente pega... Deixa eu ver. Vamos escolher um skid aqui, gente. Pode ser esse daqui, ó. Pode ser esse skid aqui, ó, gente. Ele vai ser do bem e vai ajudar a gente. Vem cá, skid. Me ajuda. Vixe, o que que é isso? Ele foi lá pra fora, gente. O skid foi lá pra fora. Eu já sei. Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Não! Mas ele me pegou! Nossa, olha o jeito que ele corre. Vocês viram isso, gente? Nossa! Gente, o grandão lá, ó. Ele pega os outros skids também. Eu vou colocar um monte. Um monte desses skids. Eu quero ver o que você vai fazer. Eu quero. Gente, ele consegue pegar todos. Todos os skids. Caraca! Olha, eles estão pegando todos, ó. Nossa! Tá, agora vamos aproveitar aquele saúdo aqui pra gente procurar. Bom, aqui não tem nada. Cadê essa chave, gente? Aonde será que foi parar a chave desse carro? A porta! A porta! Não! Não! Sai daqui! Pronto, tampei. O que ele tá tentando fazer? Ele tá tentando entrar. Não! Não! Ainda bem que eu tampei a porta. Calma aí, deixa eu colocar alguma coisa aqui, ó. Não! Essa não, gente. Ainda bem que eu tampei a porta. Ele conseguiu entrar aqui dentro. Vocês viram isso, gente? Ele tá aqui dentro da minha casa. Eu preciso fugir daqui o mais rápido possível. Ele conseguiu entrar, gente. Cadê ele? Ó, eles estão lá dentro. Eu vou tentar tirar ele de lá de dentro porque, gente, eu tenho que pegar a chave. Como que eu vou tirar a chave sendo que eles estão lá dentro? Deixa eu ver. Ó, sai daqui! Fica longe! E sai de dentro da minha casa! Sai de dentro da minha... Vixe, eu acho que não tem como a gente tirar ele de lá não, galera. E agora? O que que eu faço? Calma aí. Ele não quer sair de jeito nenhum! Sai de dentro da minha casa, ô, semáforo! Sai de dentro da minha casa! Gente, agora, se ele não sair daqui, eu não vou conseguir. Ó, consegui, consegui. Tirei ele de lá de dentro, gente. Tirei ele de lá de dentro. Ó, ele tá vindo. Gente, esse semáforo, eles é muito forte. Não dá nem tempo de eu pensar. Pronto, pelo menos agora eu voltei aqui pra dentro da minha casa. Vamos procurar a chave aqui em algum lugar, deixa eu ver. Será que tem... Ó, uma televisão! Será que é o... Será que é o TV Man, gente? Não, acho que não é ele não, né? Fica escondidinho aí, TV, porque se o TV Man ver você aí... Bom, tem uma porta aqui, deixa eu ver. Será que se a gente fica escondido aqui dentro do quarto, será que ele... Ah, olha o semáforo, gente! O semáforo já tá tentando entrar aqui dentro. Mal entrei aqui dentro, já tá tentando me pegar de novo. Semáforo, não me deixa em paz. Some daqui, semáforo. Calma aí, gente, eu vou tentar descer lá embaixo, porque eu acho que a chave do carro vai tá pra lá. Deixa eu ver... Ai, gente, caraca. Cadê a chave desse carro, gente? Ó, o carro tá bem ali, sossegadinho. Vamos chegar lá perto dele. Ó, gente, o carro tá aqui. Não, o semáforo! O semáforo tá vindo! Sai, 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 sai! Será que eles vão vir? Ó, cadê eles? Eles estão lá do outro lado da casa. Vamos dar a volta aqui, ó, pra gente ver como que eles estão, gente. Calma aí. Já sei, eu vou colocar algum TV man aqui, gente, só pra ajudar a gente. Deixa eu escolher aqui, ó. Eu vou querer esse... Hum, deixa eu ver. Não, eu vou colocar... Veja, o que que é isso, gente? Ele dirigindo, gente. O que que é isso? O esquiva de toalho dirigindo, gente. O que que é isso? É um pior que o outro. É um pior que o outro, galera. Vamos lá. Ó, nossa, e ele é muito rápido. Olha a velocidade que ele dirige, gente. Olha a velocidade que ele dirige o carrinho. Caraca! A privada é dirigível, gente. Tá de brincadeira. Agora tem mais um no mapa. Tá de brincadeira. Achei que era só aqueles lá. Agora eu fui inventar de colocar aqui lá. Bom, o nosso carro tá lá. Cadê? Deixa eu tentar tirar aquele lá do mapa, gente. Senão ele vai atrapalhar a gente. Ó, os dois tá aqui. Não! Sai! Nossa, ele pula, gente. Vocês viram o que que ele faz? Ele voa lá em cima. Cadê? Cadê o do carrinho? Nossa, ele tá vindo. Olha isso, gente. Ele me pegou. Caraca, eu mal comecei o jogo. Cadê ele, gente? Ó, ele tá lá bem sossegadinho. Ele tá vindo. Nossa, mas não deu nem tempo de eu pensar. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Gente, cadê ele? Ó, ele tá lá, ó. Vem, vem me pegar, vem. Eu quero ver você conseguir me pegar. Vem me pegar agora aqui, vem. Vem me pegar agora aqui. Vixe, mas nem esperou eu terminar de falar. Tá de brincadeira. Corre atrás de mim, vem. Ah! Nossa! Caraca! Ele é muito rápido. Não, 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 não. Espera. Espera, por favor. Não me pega, não, não. Ah! Ah! Olha isso, galera! Ele tá vindo, gente. Ele tá vindo, galera. Olha isso, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele pulou. Galera, ele conseguiu me pegar. Vamos ver se eu consigo encontrar as chaves aqui dentro. Espera aí. Eu vou procurar por aqui, gente. Eu vou procurar essa chave e vou encontrar. Deve estar escondido aqui em algum lugar. Será que tá dentro desses... Será que tá dentro de algum desses negócios aqui, gente? Eu acho que deve estar dentro de algum desses negócios aqui, ó. Ai, sumiu, vixe. Riquei, salvo. Galera, depois de muito tempo... Olha aqui na mãozinha dele, gente, ó. Consegui encontrar a chave do carro, galera. Calma aí, ó. A gente conseguiu encontrar a chave do carro. Agora a gente tem que dar um jeito de chegar lá sem que o Skibid Grimmies... Que o Skibid Grimmies... Sem que os outros personagens lá peguem a gente, galera. Vixe que que é isso, entrou alguma coisa. Como eu tava falando, galera, o nosso objetivo é a gente entrar lá dentro do carro sem que os outros personagens peguem a gente. Bom, mas como vocês podem ver, ó. O semáforo tá ali. Não vai ter como eu passar por lá, ó. Parece que ele tá deitado ali. O que ele tá fazendo, gente? Como que eu vou chegar lá no carrinho sendo que o semáforo tá ali? Vamos ver, eu vou passar por aqui, ó. Pronto, consegui, gente. Será que eu consegui entrar no carro agora? Cadê o semáforo? Ó, tô com a chave. Destranquei o carro. Olha isso, gente! Tem um ali, ó. Ele tava só me esperando. Esse aqui, qual que é? Ah, esse aqui é o TV Man, gente. Nossa, ó. Ele, ele, ele... Ele, tipo, consegue fazer o... Não! Não! Bom, pelo menos eu consegui destrancar o carro, gente. Então não vou precisar destrancar de novo. É só eu ir no carro. Vamos lá, vamos lá, galera. Sai daqui! Sai daqui! Ele quer me pegar, gente. Ele quer me pegar. Sai, 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 sai. Entra no carro. Vai, corre. Corre, corre. Consegui, gente. Consegui. Consegui. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele quer pegar meu carrinho, gente. Não, se ele pegar meu carrinho, já era meu carrinho. Se ele pegar meu carrinho, já era. Ele quer me pegar, gente. Sai daqui. Sai daqui. Não. 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 Ah, eu não acredito nisso. Não acredito que ele vai estragar meu carrinho. Não acredito que ele vai estragar meu carrinho. Sai, cara. Acelera. Acelera. Consegui, gente. Consegui. Ai! Não, ele vai estragar meu carrinho. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Cadê o outro? Cadê o semáforo? Eu preciso encontrar o semáforo, galera Calma aí, calma aí Vamos encontrar o semáforo Vamos encontrar o semáforo, porque esse daqui não tá deixando eu nem se mexer direito O carrinho também não tá dando conta nem de correr, gente O carrinho não tá dando conta nem de correr Calma aí, deixa eu Deixa eu levantar Pronto, consegui, gente, consegui Pronto, vamos sair daqui Porque esses personagens não tá deixando a gente nem se mexer direito Sai, acelera carro lento Que carrinho lento, gente Calma aí, calma aí Calma, eu preciso só sair daqui do mapa Pronto, consegui, consegui Consegui, gente, acho que agora eu consegui Eu acho que agora eu consegui, foi nada Vamos lá, gente, vamos lá, eu vou conseguir Vou conseguir Vai, 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 que ele tá vindo Pronto, consegui, galera, a gente conseguiu Sair de dentro daquela casa Onde tava cheio de esquiva de toilets E chefões, gente, mas então, galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar esse vídeo aqui, vejo vocês no próximo vídeo